Música Candidatos do concurso público da Polícia Militar de 2023 pedem que a prova objetiva não seja anulada como foi determinado pelo governador Cláudio Castro A decisão foi tomada pelo chefe do Poder Executivo após denúncias de fraude no processo seletivo Apesar da anulação da primeira fase o concurso não foi cancelado O tema foi debatido em audiência da Comissão de Segurança Pública da LERJ Candidatos defendem que a anulação foi precipitada e que as imagens vazadas em redes sociais mostrando as provas podem ter sido forjadas Eles também ressaltam que o cancelamento da prova objetiva prejudica quem conseguiu alcançar a pontuação para a próxima fase Nós acreditamos que existem outros meios que não prejudiquem aqueles que fizeram de boa fé o concurso A gente viu isso recentemente em Alagoas A gente viu isso anteriormente em Goiás Existem meios cientificamente comprovados testados cientificamente para se determinar quem são os responsáveis por fraude Nós acreditamos também que essas fraudes são pontuais elas não são gerais, não são generalizadas Então não há necessidade de se anular uma primeira etapa do certame ou pior ainda, todo o certame Qualquer indivíduo hoje, eu repito, com o celular nas mãos pode operar manipulações de imagens e criar conversas de WhatsApp por exemplo, em prints falsos, vídeos, etc Isso não pode justificar a anulação de uma primeira etapa de um concurso público O concurso da PM para 2023 teve o maior número de inscritos Foram 120 mil pessoas para 2 mil vagas Os exames foram aplicados em 121 locais da região metropolitana do Rio e os candidatos tiveram que responder 50 questões objetivas divididas em 5 matérias que incluem língua portuguesa e noções de direito e processo penal Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para apurar as irregularidades e definir uma nova data para a realização da prova caso a decisão do governador seja mantida Até o momento, 250 denúncias foram apresentadas ao Ministério Público O responsável pelo concurso, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo também foi notificado O IBAD encaminhou uma nota à comissão informando que foram realizados todos os procedimentos de fiscalização durante a prova e que candidatos flagrados com celulares foram desclassificados O presidente da Comissão de Segurança da ALERJ, deputado Márcio Gualberto disse que é preciso aguardar o resultado das investigações para definir o futuro do concurso Nós sabemos que as investigações já estão ocorrendo também no âmbito da Polícia Civil Então, se o governador, diante dessas investigações perceber que a decisão que ele tomou foi em algum nível precipitada ele pode rever esse ato E é isso que nós estamos esperando Ou que ele reveja, ou que ele mantenha Mas, de acordo com as investigações em curso As investigações em curso, elas são importantíssimas E é isso que nós estamos esperando Nossa press cloud A gente acontece A gente acontece Como as investigações em curso E a última pressa A gente tem a bombs Chun A gente tem a bombsã 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 A gente até aよね